A vontade de se desespir, de se desnudar, de me mostrar como eu sou, sem medo, fiquei carenta. Obrigada. Eu tô realmente muito feliz e muito emocionada hoje, é uma noite diferente, mas... Tô feliz de ver essa casa bacana, bonita, que hoje é tão bonito que você senteu da minha vida. Que nada fica bonito. E hoje, gostei. E por essa canção, tudo, tudo aconteceu, tudo nasceu. Então, é um prazer absurdo cantar pra vocês e pra mim. Tô sonando? Vamos lá. Obrigada. Se eu pudesse, eu gravaria de dentro pra fora a melodia. E a alma fria pra te chamar de mim. Pra te chamar de mim. Ai, meus chãos, você de mim. Verso em frente, eu sou mesmo assim. Ai, meus chãos, eu de você. Eu não posso me esconder. 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 Pra te chamar de raios cheios Você de mim Viver de frente eu estou Mesmo assim Raios cheios Viver de você Dos teus olhos Eu não quero me esconder Eu deixo me desvendar Pra você Me contastar Me invade agora Por favor Tudo que eu quis Ser teu raios Tudo que eu quis Ser teu raios Se meu raios Aplausos 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 Aplausos